GLUE SPACE GLUE SPACE GLUE SPACE GLUE SPACE Pôs de bom Queria falar que Meu partido Vamos saudar o que? A manchoba Vamos deslocar o que? O vento E educação começa a onde? Em casa O pai tem que dizer casa A mãe quando sai de casa Então o pai não é mãe A mãe não é Me perdi aqui Ou o outro me perdi um pouco Eu tô candidata Eu tô Eu acho que tô candidata Eu sei o Anusa, tô candidata Só que eu esqueci meu número E eu esqueci também O que eu ia fazer no meu mandato Vejam só Eu acho que o Brasil Precisa mudar É Hoje eu vou mudar O Brasil vai mudar Vejam só Que palhaço que é O Brasil O Brasil Família 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 Que tá escrito? Família 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 Com o que? Aqui O Brasil Tchau 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 Vigilância Tchau 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 E que não sabemos os hombros caídos Deu nosso marmão de cima do meu bar Seu peito é o perro da Maracóia Estou aqui no país de português Que tem tanta parte de gente Iba assim, de um plano de goberna, gente Iba assim, não me deixe contra o bando Então vamos ser todos amigos Somos todos os hombros Ponte capital e liberada Ponte capital e liberada Pena Paraguai para a presidenta Vem e todo mundo aqui, quebra Tome o cebo de olho Vamos lá O Lagoa é minha solução, capital de Paraguai, O Luguelas, Paraguai, Sobretente e Savalha! Boa aplausos, senhoras e senhores! E a gente ganha o país. como eu estava falando voltando ao professor a nossa igreja aceita todo mundo você que é conceitual cabelereiro tem trabalho de animais até você que é entro pode vir para o nosso igreja hoje é o dia do testemunho estou com duas irmãs aqui para dar o testemunho por favor, pode entrar vamos lá, gente duas irmãs pode aplaudir pode aplaudir tudo bom? muito lindo tudo bom? a gente está aqui todo domingo muito abraçado, muito fervor para tirar você do vício não é isso? tirar do vício, tirar da estrela você tirava da estrela, né? depois tirar da estrela a estrela eu servia para meu seguro, né? e você era viciada eu era viciada, tá? mas viciada de que? você fala assim, ah? não, não, outras coisas você usa na yoga? não, não, outras coisas você... você... tem um olho e café tá muita gente ah, eu conheço que é bom você tem um olho e café tá muita gente que a gente acorda mesmo da noite pra eu conseguir conveniência comprar coca-cola então você está curada então se eu passar aqui não vai acontecer nada eu também estou curada você está curada? você era? eu... eu sei... 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 tem muita gente, né? porque você acabou? é, assim... as outras pessoas pagavam e eu acabava com a vida as pessoas você já trabalhou por quê? pra acabar com a vida esse quê? a vida está viciada só é estampado com a vida de El também é uma peça também não, não, não fala se a vida é destruída será que eu posso escutar só o barulho? não, porque você vai cair no vício não, é nada forte tá curada? não, é que eu estou um cara no ordem aqui mas você agora você trabalha também é? não, tá curada? não, é que faz três por os lados, né? é, porque eu... é... pai, e você? agora você está trabalhando com a nossa religião então eu recebi o chão da cadeira qual é o meu nome do chão? era... pai, e eu moro no fogo pai, e eu moro no fogo? pai, e eu moro no fogo? hã? que louco o seu geladeiro que ficou assim aos poucos vim aqui junto por isso que eu não comia meus poucos não é pra você peraí, né? desculpa, irmão e você, qual é a professora que está? sério sépilindra 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 que é? você não foi que eu estou então, é esse sépilindra eu recebia ele agora graças a porque ele é visto porque ele tirou da estrela ouro, ali não vai voltar além de eu acabar com a vida de muita gente eu também fiz muita gente que não era nada crescer também por quê? por exemplo? o carro vitado ele está honrando a cadeira de carro vitado agora, 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 agora agora government agora agora chegou a fazer agora agora sei aomie Ele tinha algum ponto pra você baixar o sangue? Então aí ele... Olha o feijão... Mas agora você tá... Você tá apurada, tá trabalhando com o bem. Agora eu tô com o bem. Ela tá sabentíssimo quando você tá com o bem. Você tá apurada, né? Mas se a gente juntar um petisco assim, o que acontece? Mas é o seu pai, entendeu? E se ela comeu um seu discurso... Não, você tem que... Toma só um salgadinho. Eu odeio essas coisas de salgadinho. Tome, você tá utilizada na Coca-Cola. Você vai tomar o salgadinho sem tomar cola pra ver se tá apurada. Ó, não precisa da conta. Eu acho que essa filha da puta tá precisando fazer um descarrego. Não, ela não soltava por nada. Não precisa. Não pode soltar fora? Não? Não, é. Ela vai soltar. Então eu ia falar com você. Você tá apurado. Ô, filha da puta, viu? Não tá apurada! Não tá apurada! Não tá apurada! Eu também não decone o corpo dela! Olha! Eu vou mostrar uma coisa pra você. É, não é... Eu não... É o que você quiser, eu puro ela! Eu puro por quê, sua filha da puta? Eu puro! Isso aqui não é nada pra mim. Eu como de cinco litros. Tá? Esse salgadinho pra mim é doce. Eu como muito de um ovo furioso. Isso aqui é uma porra pra mim. Tá? Isso aqui não é nada. Eu como cinco litros. Não é, é. Ela aponta, meu, um sabor. Pumaína. Tá? Agora aqui com suas duas filhas da puta. Tá? A coca... Deixa eu pegar. Segura a coca. Segura isso aqui. Esse aqui é o que é seu. Vai se esconder agora, tá? Concentra, meu. Esse... Ascona do caralho! Ô, bota! Ô, bota! Olha por ela! Olha por ela! Ela tá com demônio! Olha! Qual o nome dela? Ela tá com demônio! 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 Tchau, tchau.